Como diz meu amigo Fernando Melo, hoje tem muito ralabucho, preparem seus cambitos porque hoje tem Cavalo de Pau. Daqui a pouquinho, ali no palco, aqui no Clube do Jeová em Poção de Pedras, e o Francis Filho vai registrar tudo com exclusividade pra você. O bar do Jeová em Poção de Pedras ficou pequeno para comportar um grande público que recebeu o forró Cavalo de Pau. O quarteto da banda foi recepcionado com muito carinho pelos seus fãs, que aguardavam em seu repertório o melhor do forró das antigas. Confiram agora os melhores momentos direto do túnel do tempo. O quarteto da banda foi recepcionado com muito carinho pelos seus fãs, que aguardavam em 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 seus fãs. O quarteto da banda foi recepcionado com muito carinho pelos seus fãs, que aguardavam em seus fãs, que aguardavam em seus fãs, que aguardavam em seus fãs. O quarteto da banda foi recepcionado com muito carinho pelos seus fãs, que aguardavam em seus fãs, que aguardavam em seus fãs. O quarteto da banda foi recepcionado com muito carinho pelos seus fãs, que aguardavam em seus fãs, que aguardavam em seus fãs. Meu corrisão, meu amor, desejo e paixão Sonho quando eu me apaixonar E o progresso é minha paz Meu amor, meu querido, eu sei Corro e a bala original Alô, galera! Nós vamos te colocar a bala final Nós também estamos juntinho com a galera da UFTV Moção de Pedras